A idosa de 71 anos de idade tem medo de mostrar o rosto, mas os sentimentos ela revela. Uma mistura de impotência e tristeza. Um desespero, bate um desespero, sem saber, pega com Deus que a gente vai ser ressacido aí. Esperar que der certo, né? Dos 8.800 reais que havia na conta da dona de casa, sobraram apenas 142 reais. Uma economia de anos que foi parar nas mãos de bandidos. A gente junta um pouquinho de 10 terceiros, é um pouquinho de consórcio que a gente faz entre família, entendeu? Fui juntando, um mês sobra 50 a gente põe lá, outro mês não põe, outro mês sobra 100 a gente põe. E foi assim, tem uns dois anos que estou tentando juntar esse dinheiro, tem mais, dois anos. O crime aconteceu no último dia 15. As imagens a seguir são de membros da quadrilha gastando tranquilamente parte do dinheiro roubado da idosa em uma loja de artigos esportivos de Goiânia. Eles tiraram 1.900 reais da conta e ainda fizeram uma transferência de 5 mil reais. Era para ser mais um dia normal na vida da idosa. Ela saiu de casa e veio até a agência bancária fazer um saque para comprar uma sandália. O saque foi realizado, mas o perigo estava aqui ao lado. Os golpistas estavam posicionados no caixa ao lado, esperando para dar o golpe. A idosa acabou confundindo uma golpista com uma funcionária do banco. Eu cheguei para fazer o saque e logo ela veio, perguntando para mim se eu não queria fazer o cadastro, se eu já tinha feito o cadastro esse ano. Eu falei para ela que não, que também não ia fazer não, porque não tinha nem um ano que eu fiz. Eu estava com um pouco de pressa, aí eu peguei e fui chegando no caixa e falei assim, eu vou ver se eu lembro aqui as letras, né? Porque a gente mexe com notérica, né? Aí ela falou assim, não, não precisa da letra não, vem cá, eu vou te ajudar. Aí ela já pôs o cartão, eu pus o cartão, ela apertou lá e falou, agora digita sua senha. No outro dia, a vítima foi olhar o aplicativo bancário e levou um susto, quando percebeu que o dinheiro dela havia sumido. Cheguei em casa, eu fui pegar o cartão, que eu fui, olhei no meu aplicativo, cadê meu dinheiro? Aí falei para minha menina, ela falou, mãe, cadê seu cartão? Eu falei, eu vou pegar, que eu fui pegar, já não era o meu cartão, não estava lá, era de outra pessoa. A dona de casa registrou um boletim de ocorrência, acionou o banco e desde então passa os dias aflita, com a esperança de ter o dinheiro de volta. Enquanto isso, o sonho de comprar uma geladeira nova e trocar o piso da casa, vai ter que esperar. É igual meu marido fala, ele falou para mim assim, bem feito, porque você está aí passando mal, ao invés de procurar fazer um tratamento, pagar uma consulta, precisando de fazer exame de vício, precisando de fazer tratamento, não fiz, a gente está até mexendo com a reforma, você pode entrar aí dentro, você vê, mexendo com a reforma aí da casa, agora tem que parar tudo.